Jesse e Leslie são melhores amigos e encontram uma corda para atravessar um riacho e os leva para o que os dois chamam de Terabitia. Só que um dia a Leslie vai atravessar sozinha o riacho. A corda arrebenta e ela morre. Esse é o fim da sua existência. Uma criança que tinha tudo pela frente, mas a vida foi injusta com ela. Esse daí é Ponte para Terabitia. Um filme que aparentemente traumatizou a infância de todo mundo, mas vocês votaram, vocês pediram por Ponte para Terabitia. E apesar desse filme ter marcado a infância da galera, ele definitivamente não era para crianças. Definitivamente não era. Lidar com dor, morte, perda não devia ser para ninguém. Mas é exatamente o que o Jesse precisa enfrentar nesse filme. Ele é o único menino da casa e é tratado como se fosse um adulto. Além de que ele precisa carregar a culpa da morte da melhor amiga dele. É como diz a Bíblia. Ela vai para o inferno. Só que apesar de tudo, esse é um filme com um ensinamento muito legal e poucas pessoas conseguem captar a verdadeira mensagem por trás de Ponte para Terabitia. Ele te faz enxergar que o mundo imaginário é muito mais interessante do que o mundo real, que é vivido pelos adultos, as contas, as brigas. E mostra como a imaginação pode salvar você. Mas calma aí, vamos tirar essa cara de enterro, né galera? Eu sei que é um filme triste, mas ninguém morreu. Tá aí, é um filme. Mentira. Isso é baseado numa história real. Essa história é baseada no acontecimento que rolou com o filho da escritora, que também perdeu a melhor amiga. Então tem algumas curiosidades bem legais nesse vídeo aqui, tá? Mas não prometo que tu não vai ficar triste. Esse é um filme triste, né? Eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais triste ele fica também. Eu sou o Gicenei, tu tá no Projeto Conecta. E bora falar sobre Ponte para Terabitia. As coisas não estão fáceis para o Jesse, que é o único menino entre quatro irmãs. A família dele vem enfrentando dificuldades financeiras enormes, o que acaba levando o menino a ter que usar as coisas velhas da sua irmã. Sem contar o fato de que a mãe não tem tempo para ele, porque ela acabou de ter um bebê. E o pai o trata como um adulto, já que ele é o único menino da casa. Na escola é tão ruim quanto, já que ele é sempre motivo de piada, sofre bullying. A única maneira que o Jesse encontra de fugir disso tudo, são com os seus desenhos. Que acabam sendo vistos como perda de tempo pelo próprio pai dele. Até que um dia, uma menina nova, chamada Leslie, se muda para Lark Creek. E se torna vizinha do Jesse, e passa a estudar com ele. E os dois, aos poucos, vão se tornando amigos. Eu sei que a maior parte das pessoas dá valor única e exclusivamente pelo acontecimento final desse filme. Que é realmente a cena mais marcante, porque ela é completamente inesperada. E também acaba sendo a maior surpresa do roteiro. Mas a galera esquece de observar a verdadeira mensagem por trás desse filme. E como a história é boa do começo ao fim. O que que Ponte para Terabitia quer realmente dizer com a morte da Leslie? O filme apresenta pra gente que o Jesse e a Leslie têm famílias completamente opostas. Tanto que existe uma cena um tanto quanto polêmica. Onde a Leslie se oferece um dia pra ir na igreja junto com a família do Jesse. E lá ela conhece toda a história da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Claramente, a família da Leslie é ateia. Ou seja, eles não acreditam em Deus. Ao contrário da família do Jesse, que acredita em Deus e frequenta a igreja constantemente. E a Leslie chega a comentar que ela achou a história da morte de Jesus linda. Mas a Maybel, a irmãzinha do Jesse, comenta que não é bonita essa história. Ela não pode achar isso bonito. Aí a Leslie diz que ela não acredita na história, mas acha bonita. Enquanto eles acreditam e acham ela horrível. E aí a Maybel fala, olha, se tu não acreditar no que tá na Bíblia, tu vai pro inferno. Só que aí a Leslie fala uma coisa que até o Jesse para pra pensar. Ela diz que ela não acredita que Deus fica mandando as pessoas pro inferno por aí. Sabe, ele tá ocupado demais cuidando do planeta. Sinceramente, acho que Deus não sai por aí condenando pessoas a viver no inferno. Tá ocupado demais governando tudo isso. E essa é uma discussão um tanto quanto adulta pra um filme infantil, né? Eu tava reassistindo e eu fiquei, caramba, eu não lembrava dessa cena. Só que é exatamente isso que faz a gente diferenciar a família do Jesse e a família da Leslie. Enquanto a família do Jesse segue o que é imposto pela sociedade, que é ter uma família, frequentar a igreja, a gente descobre que a Leslie nem tem televisão. E por conta disso mesmo, ela acaba sendo motivo de chacota na escola. E quem não tiver uma TV? Só que o filme mostra o quanto os pais da Leslie e a Leslie são muito mais felizes do extremo da vida que eles têm. Tanto que a paleta de cores do filme, ela muda drasticamente quando tá na casa do Jesse, que é mais acinzentada, mais esverdeada. E na casa da Leslie, é mais amarelada. Né, mostrando que existe uma certa felicidade lá. Enquanto a família do Jesse é completamente desequilibrada, sabe? O próprio menino leva um xingão, uma bronca, por ter perdido as chaves do pai. E é legal que o filme nos coloca nessa situação porque eles são vizinhos. Eles estão um do lado do outro, mas tem realidades completamente opostas. A gente consegue enxergar o quanto o Jesse, ele é triste. E o quanto a Leslie não é. E toda a pressão da casa cai em cima do Jesse. Porque o pai dele foi criado num modelo onde os meninos, mesmo sendo crianças, precisam ser homens desde cedo. Pro pai do Jesse não importa se ele é uma criança que gosta de fazer desenho. Isso é perda de tempo, isso não vai dar futuro pra ele. Tanto que o filme inteiro é mostrado que o Jesse, ele cria uma barreira pra o que é de menino e o que é de menina. Como os próprios tênis que ele recebe lá no começo do filme, eu não sei se vocês repararam, ele é rosa. E o Jesse poderia simplesmente pegar os tênis, usar e dizer, dane-se, sabe? É o que a minha família pode me dar. Mas não, ele pinta e ele esconde isso. Porque na visão dele tem coisas que só meninos fazem e coisas que só meninas fazem. Até ele conhecer a Leslie. Onde ele percebe que não existe isso, sabe? E ele tem que ser tratado como uma criança, não como um homem adulto. E é muito interessante observar como as crianças refletem exatamente o que elas vivenciam em casa. Como é o caso da Janice, né? Aquela menina valentona que quer bater em todo mundo. A gente descobre mais pro final do filme que ela se impõe e usa a autoridade dela porque ela apanha do pai em casa. Então por causa desse fardo que é colocado em cima do Jesse, quando a Leslie é encontrada morta, o Jesse acredita que a menina morreu por culpa dele. Porque naquele dia o Jesse não queria que a Leslie estivesse junto porque ele queria ficar sozinho com a sua professora, já que ele tinha meio que um crush nela. Eu não convidei a Leslie pra ir ao museu comigo. Eu não quis convidá-la. Eu não tava lá pra ajudá-la. A culpa é minha. Não, 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 não. Por ele ter ficado longe da Leslie, ele acredita que isso foi um castigo pra ele. Um castigo do destino, da vida. Tanto que a própria Leslie não acredita em Deus. Será que esse seria um castigo de Deus? Ela vai pro inferno. Eu não sei tudo sobre Deus, mas tenho certeza que ele não vai mandar aquela garotinha pro inferno. Por que Ponte pra Terabit é um filme tão adulto? É justamente porque os temas escolhidos pra contar essa história, eles são muito adultos. Como o próprio amadurecimento prematuro do Jesse, o próprio pai obrigando o menino a crescer antes da hora, e o próprio destino fazendo ele se apegar, se apaixonar pela Leslie e tirar isso dele de repente. Esse é um tema tão pesado que nem parece que ele foi baseado em um acontecimento real. Mas ele aconteceu. Só que não como rola no filme, né? Não teve uma menina que foi atravessar um riacho e a corda arrebentou. A autora, que é a Katherine Patterson, ela enfrentou isso quando o filho dela tinha 8 anos de idade. Ele tinha uma melhor amiga, e essa melhor amiga dele, ela foi atingida por um raio. E morreu. Então ele teve que enfrentar o luto desde muito cedo. Uma fase em que a gente não tá preparado pra isso. Na verdade, a gente nunca tá, mas quando tu é criança é mais esquisito, tanto que o próprio Jesse, ele reluta, ele fala que ele não acredita, que a Leslie morreu. Tá mentindo? Ela não morreu, é mentira! Jesse! E o mais interessante é que a mãe, quem escreveu o livro, e o filho, que é o David Patterson, que viveu isso, ele escreveu o roteiro do filme anos depois. Então, o roteiro amadureceu a história, porque ele viveu tudo isso também. Pra ele foi muito pesado. E o Ponte pra Terabit é uma história mais polêmica, justamente por falar de religião, falar de dor e perda, que na época do lançamento, alguns pais não queriam que as crianças lessem esse livro, sabe? Foi questionado sobre isso. Tanto que esse é um livro mais antigo, então ele é um pouquinho difícil de ser encontrado. Existem algumas edições na Amazon, eu vou deixar o link na descrição, pra quem quiser comprar. Tanto que na nova adaptação, eles não queriam adaptar a morte da Leslie. Eles queriam fazer ela entrar em coma, acontecer um acidente, mas não que ela morresse de fato. Só que eu acho que isso perde um pouco da essência da história. Se a Leslie tivesse sobrevivido, seria um filme qualquer. A morte da Leslie, ela se faz necessária pro público, por mostrar que o grande vilão do filme, são os adultos. Tanto que no final do filme, o Jesse tá correndo de uma sombra na floresta, que a gente identifica como o pai dele. Então o pai dele sempre foi o vilão da sua vida. E ela é uma história muito imaginativa. Porque ela mostra a imaginação da Leslie e do Jesse, se tornando real. Tanto que em determinado momento do filme, a gente se pergunta, pera, isso é real? Ou isso é imaginação? Como é que isso tá acontecendo? Quando a menina morre, essa magia parece morrer junto. Só que naquele momento, parece que o Jesse entendeu que a maior arma contra a vida é a sua imaginação. Porque não importa se aquilo é uma imaginação ou não. Se tá acontecendo na tua cabeça ou não. É real. Pra ti aquilo é real. Tanto que a gente cria monstros e coisas na nossa cabeça que são reais. É tudo o nosso cérebro que inventa. É tudo o nosso cérebro que sente. E pelo fato do Jesse ter aprendido com a Leslie que a imaginação também pode fazer parte do mundo real, ele constrói uma ponte que liga o mundo imaginário pro mundo real. Pra poder reencontrar a Leslie. Porque ela não morreu. Digo, ela morreu. Claro que ela morreu. Mas no mundo real. Em Terabitia, ela continua viva. E Terabitia também era real. Era real pra ele. Era real pra irmã dele. Era real pra Leslie. E pro Jesse poder reencontrar ela, ele só precisaria atravessar a ponte pra Terabitia. Porque apesar de estar acontecendo na sua mente ou não, é real.